Inclusive eu li essa madrugada que está sendo encabeçada pelo CEO da Stellantis o retorno do carro popular. E aí junto com essa pauta do CEO da Stellantis vem uma pauta pilantra da indústria automotiva. Pilantra, eu estou falando pilantra. Por quê? A indústria automotiva se apega ao carro popular, ela está fazendo meio que uma chantagem com o governo. E aí meus posicionamentos são totalmente apartidários. Essa minha análise é apartidária, não tem viés nem de esquerda nem de direita. Eu preciso que vocês ouçam sem viés partidário. Então o presidente, o CEO da Stellantis, ele anunciou que sim, a indústria tem interesse, ele representando a indústria automotiva, tem interesse do retorno do veículo popular, do carro popular. Mas o governo brasileiro, e ele está certo, ele disse que o governo brasileiro precisa definir o que é um veículo popular. Tá certo, é verdade. E o governo brasileiro tem que dizer o que é um veículo popular. E aí ele disse, o que é um veículo popular? Ele tem que ter ABS, ele tem que ter volante, ele tem que ter roda, ele tem que ter airbag, ele tem que ter cinto de segurança, ele tem que ter controle de estabilidade, ele tem que ter ADAS. Ele tem que ter o quê? Porque se depender da indústria, aí vem o meu ponto. O carro será vendido sem volante, sem roda. E sem motor. Você vai montando o carro como um Lego, aos poucos. E a indústria vai embolsando. Você vai fazer financiamento da carroceria, aí quando você terminar, você paga o motor. Entendeu? E tudo vira opcional. Se depender desses caras, você não vai ter airbag, você vai morrer, bateu, morreu. Você vai ter freio aí, a tambor nas quatro rodas. E por aí vai. Porque a indústria, ela está usando a chantagem de retomar o carro popular, dizendo e alegando que existem regras muito severas que você já trouxe aqui, Dacílio, que eu sei que você é a favor da livre escolha, do mercado realmente livre, do liberalismo extremo. Eu sou um liberal, mas eu não sou um liberal extremo de achar que é isso mesmo, o mercado se autorregula, o consumidor decide se quer um carro com ABS, com cinto de segurança, se quer com freio ou não. Não é assim não, Vi. Não é assim não. Porque quando não tem um carro com segurança, onera o outro lado. O que é onerar? O SUS. Onera o plano de saúde. Onera o sistema de saúde público. Porque o que vai ter de gente bater e morreu, e gente se esbagaçando por aí, não é brincadeira. Então, a coxa é curta. Entendeu? E até para os ancap da vida, não estou dizendo que o Dacílio é, mas os ancap da vida aí, que querem de volta o neo-feudalismo, eu sou um liberal, mas eu não sou um... Eu me considero um social liberal. Porque eu não sou... E aí, até os liberais dizem, ah, você não é um liberal. Mas acho que você quiser. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu penso. O meu pensamento é esse. Eu não sou um liberal extremo. Eu acho que o mercado não se autorregula para isso aí. Eu não sou a favor de neo-feudalismo. Nem é pau. Tem que ter regra. Todo jogo tem regra. Todo jogo tem que ter regra mínima. O Estado tem que existir para dar apoio para as pessoas que não têm condição nenhuma de ter um apoio, um amparo. Porque se a gente deixar neo-feudalismo, cada um toma conta do seu quadrado, meu irmão, volta lá no século XII. Entendeu? Século X. Vai voltar tudo lá na loucura que era. Guerreando, o povo lá guerreando. Não, porque esses passos aí... Meu, ninguém entra aqui porque aqui é zona neutra. E aí na zona neutra vale tudo. Não. A anarquia é louca. E não é assim. O Estado tem que existir de forma mínima para dar apoio a quem não tem condição. Por isso que eu venho o meu ponto do social. E o meu lado liberal, eu sou contra o Estado se metendo em tudo. Mas, quando o Estado diz está tudo liberado aí. Pode vender carro sem roda, pode vender sem cinto, está tudo certo. Que é o que a indústria quer. O que acontece? Você vai ter carro inseguro. Você vai ter um monte de gente morrendo. E a coxa é curta. E o que acontece? Vai onerar lá na saúde. Vai onerar no plano de saúde privado do cabra. Vai todo mundo se lascar. Então, o Zancarp da vida, que eu não tenho nada contra o Zancarp, tá? Mas a galera pensa muito de forma... Não pensa no plural. Não pensa que a coxa é curta. É pra tudo, tá, gente? Você pode estar na maior superpotência, sempre vai ter uma coxa curta. Então vai ter coxa curta. Se você bota um carro sem segurança, tipo, ó, você escolhe airbag, você quer com cortina, sem cortina, você quer sem freio, não tem problema, freio é seu pé, carro dos Flintstones. Se quiser assim, vai dar zerda lá, na saúde pública, ou até na saúde privada, porque vai aumentar tudo. Vai ter um monte de gente batendo, morrendo, se lascando. Então eu penso, tem que ter regra. E a indústria, ela tá usando e pulverizando, utilizando veículos de comunicação e mídias especializadas pra pulverizar isso, querendo culpabilizar o alto custo de implementar um carro aqui no Brasil, porque as regras são muito severas. Isso é uma pilantragem. Isso é uma canalice da indústria automotiva, mas uma canalice assim, que só não vê quem é estúpido mesmo. Você vê que esses caras são muito pilantras. eles querem maximizar o lucro, diminuindo a segurança do veículo e alegando que isso é um impeditivo pra eles baixarem o preço do carro e pra fazer um carro popular. Gente, não caio nessa conversa. Não caio nessa conversa. O nosso país é o único país que o carro é pelado. Nosso carro ainda tem freio a tambor na roda traseira. Eu tô dando exemplo bem básico, bem bobo, tá? Bem bobo mesmo. Eu ainda vi produtor de conteúdo que é mecânico, tipo, defendendo montadora. Eu entendo que alguns desses produtores, que eu respeito muito, eles têm uma experiência larga, mas eu percebi também que a opinião de alguns produtores de conteúdo foi mudando no decorrer dos anos que eles começaram a estreitar relações com montadoras. começou a estreitar relações com montadoras e parece que pra não entrar em nenhum tipo de atrito mais severo, acabou a crítica. Tipo, a visão é só de empresário, a visão é só de que a montadora tem que ganhar dinheiro, que o peão se lasque. Não é assim não, fi. Não é assim não. A gente tem que pensar como consumidor, tem que ter o pensamento como empresário também, mas principalmente como consumidor, porque se depender do empresariado e da indústria, nós teremos um carro, bateu, morreu, sem roda e sem volante, sem segurança. E como eu disse, a coxa é curta, o cobertor é curto, vai sobrar no pé, vai ficar friozinho o pé. Então a gente tem que pensar como? O carro tem que ter regra, o carro tem que ser seguro, ponto final. Maximizar lucro, em detrimento de tirar segurança, não pode. Então eles não querem colocar carro popular aqui porque eles não querem perder dinheiro. E eles sabem que aqui no Brasil, eles têm a maior lucratividade dessas montadoras, está aqui no Brasil. Sabe qual foi o país que salvou a GM em 2008? Foi o Brasil. Os Estados Unidos estavam quebrados lá, a GM estava quase quebrada lá nos Estados Unidos. Sabe qual foi a fábrica que salvou a GM? Foi a fábrica do Brasil. Por quê? Lucro exorbitante, muito dinheiro, mandava lá para os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente é trouxa. Nós somos um povo idiota. Nós somos um povo que aceita qualquer coisa caninamente. A gente aceita carro com eixo de torção atrás, suspensão. A gente aceita carro com a roda traseira com freio a tambor. A gente aceita carro com um airbag só na frente. Enquanto lá fora, os caras nem aceitam mais carros sem airbag de cortina. Não aceita. Ah, você está falando de China? Não. China não. China não conta. E olha que a China já está começando a ter uns carros cabriocráticos. Mas eu estou falando de país desenvolvido. Os caras não querem enfiar o taco aqui na gente? Não aceitem. Isso está sendo pulverizado pela indústria para que eles possam trazer de novo o carro popular. Mas a contrapartida deles é tire as regras. Diminua aí as obrigações e aí por consequência galera o carro vai ficar mais inseguro. Ou diminua os impostos. Isso eles falam para o governo. É isso que o CEO das estrelantes ele quer. Ou o governo ou você diminui o imposto beneficia para nós aqui dá mais benefício aí para a gente para a gente lucrar mais manter a lucratividade a gente não pode perder nada. Senão a gente sai do país e a gente aproveita e traz o carro de volta para o Brasil. Ou você diminui aí as exigências e a gente pode trazer carro sem roda. É isso. Você quer isso? Você prefere isso? Que eles vão embora. Vão embora. Vão embora. Vão embora. A gente faz carroça aqui não tem problema a gente volta ao jumento. Não tem problema. Agora ser explorado como a gente é explorado há décadas acabou gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Vão embora. Legenda Adriana Zanotto